Olá, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas ao nosso clube de membros. Será um espaço só nosso, um espaço em que a gente vai poder conversar mais, compartilhar as fotos, os trabalhos de bordado sashiko, de costura, você vai poder perguntar o que você tem dúvidas. Será mais um espaço para a gente de trocas, em que a gente vai poder conversar diretamente. Além disso, também vai ter alguns planos, são três planos, bem acessíveis, que eu fiz os valores bem acessíveis, você pode depois dar uma olhadinha lá, para ver se você tem condições de fazer. Se você não tiver condições, tudo bem, a gente continua aqui no canal, vai ser a mesma coisa, porém, o clube de membros, nós vamos ter um espaço maior para poder compartilhar tudo isso. Vai ter uma linha de assinatura, cada valor de assinatura tem algumas coisas que você vai poder ter acesso, e numa delas eu vou também disponibilizar moldes, moldes que eu não tenho aqui no canal, que é difícil de colocar nos vídeos. Então, eu vou, lá vai ser o espaço em que eu vou disponibilizar esses moldes de costura, vou disponibilizar também desenhos do bordado sashiko e algumas outras novidades que depois a gente vai conversar por lá. Vai ter enquetes, vídeos, lives especiais só para os membros, também vai ter lives ensinando coisas especiais para os membros, e também vamos ter um clube secreto, um clube secreto só para membros. Lá a gente também vai poder compartilhar muita coisa legal. Lembrando vocês que os pagamentos vão ser recorrentes, e você pode também desistir do clube o momento que você quiser. E aí, me conta, me conta se você gostou dessas novidades, e se você pretende se tornar membro do nosso canal. Eu quero agradecer você que ficou até aqui, e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!